Vale a pena ou não dar uma chegadinha aqui na planejamento? Nem precisa fechar negócio, gente, mas só conhecer. Porque olha só o que eles recebem. Esse ambiente tá lindo, Marquinhos. Olha o detalhe da mesa de centro. Zé italiano, pé e marfim. Olha o detalhe, olha que coisa maravilhosa. Muito bem feito. Linha 99 chegou pra arrebentar, linha moderna pra quem gosta. Olha só essa mercadeira. Essa mesa de centro aí, desse sofá de canto, ela é colada, Marquinhos. Ela tem uma cola especial italiana, dá a impressão que o tampo tá flutuando. Tá flutuando, né? Impressionante. Olha que coisa diferente. Muito bonita. Só vindo até aqui. E o custo baixinho, hein? Não precisa ficar caro, não. Olha, a qualidade da planejamento, pela qualidade, eles têm um precinho muito acessível. Eles facilitam o pagamento, eles seguram o chequinho da entrada. E olha, voltando aqui, Aguinaldo, vê se dá pra voltar. Desculpa, eu esqueci de falar no começo. Olha esse sofá que a gente tá. Olha, ele é bem pequenininho, compacto. Vamos levantar, Marquinhos? E é um sofá cama. É um sofá cama, esse que eu queria mostrar. Olha o detalhe do pé, gente. Em alumínio, o pé dele. Olha, bárbaro. Um sofá cama desse tamanho. Um custo muito baixo. Um valorzinho pequenininho. Vem até aqui verificar que coisa maravilhosa. Olha, parabéns. É lindo esse sofá. Agora, vamos dar um exemplo de preço também, né? Esse é em couro, com pezinho em alumínio também, tá lindo. Exatamente. Olha a coisa linda, Cris. Muito lindo. Vamos lá, dá uma ideia de preço. Essa sala de jantar, ela tem seis cadeiras, Marcos. É a base em ferro com as cadeiras também. São seis cadeiras em ferro, a base e um tampo de vidro de 1,60 por 2. Quanto você vai fazer? 1,60 por 90, perdão. Essa mesa vai sair dez pagamentos de R$179. Olha, dez passados de R$179. Então, você vê que você tem qualidade e pela qualidade, você paga um preço. Isso é acessível. Volta a repetir. E facilita também, viu? Você vem aqui, escolha o acabamento, a cor. Se não gostou dessa cor de ferro, tem outras. Vem até a loja, bate um papo com a gente, com a gerente da loja. Vai te fazer uma condição dez à vista, se você quiser. Prazo que você quiser no pagamento, o que precisar. É o planejamento, bom gosto e qualidade que você tem. De segunda a sexta até? Até as 20 horas. Sábado e domingo? A gente fica até as 19 horas. São duas lojas no Tatuapé. Canta Galo? Canta Galo, que é essa aqui, 1886. Tem também na Salim Faramaluf, R$377. E lá no Itaim, tem a Joaquim Floreno 931. E o telefone? 822-5919. Não fecha a luta. Planejamento. Vem conhecer.